Você sentiu saudades de mim? Só um pouquinho. Fala. Você sabe muito bem o que eu senti. A gente teve momentos maravilhosos. Isso você não pode negar. Nós tivemos momentos maravilhosos. É uma pena que você fez questão de estragados. Eles duraram muito pouco. Quase seu jeito de menina mimada. Criancice. Você continua mesmo ou você mudou um pouquinho? Ah, eu acho que eu mudei, sim. Pra pior. Mas eu hoje acho que você seria capaz de me dominar. Você tá um homem mais maduro, mais seguro. Você tá um homem experiente. Mas você não perdeu esse seu sorriso de menino tímido. Você sabe que não tem como uma mulher resistir a isso, não sabe? Eu adoro essa música. Vamos, vamos. Essa Liz que entrou na vida de Olavo já tá me tirando do sério. Tô vendo. Tu tá uma arara. Mas sabe que ela é granfina, rica, estudada, letrada, filhinha de papai poderoso, escambau? O que que é? Ele vai ficar dando trela pra aquela metida? Sou mais o meu borogodó, minha nega. Ah, também acho, querida. Ó, ensina embaixo. Não sabe o pior? Pô, agora que tava dando tudo certo pra mim. Hum, me livrei do calçadão, do jader. Pô, já arrumei um bafixo, né? Que já tava me levando pra jantar fora aí. Vem essa desacordada, embolar meu meio de campo. Qual é? Tá, mas tu não vai deixar ser, né? Pô, se tu é a bebel que eu conheço, vai à luta, amiga. Eu vou sim. Eu vou sim. Eu juro que eu vou estudar direitinho essa desmilingüeda. E depois reduzir a pó pra ela aprender a não se meter no meio do meu caminho. Você vai ver. Não brinca. Pediram pra vocês entregar o apartamento? Ai, menina, um saco. A gente recebeu uma carta do proprietário dizendo que não vai renovar. Nossa. Não, e tem até o fim do mês pra gente sair. Agora você me explica como que alguém arruma um apartamento bom, com um aluguel decente, em apenas um mês. Ah, é impossível. Aqui no Rio tem pouco imóvel pra alugar. É uma briga de foice. Olha, eu moro com uma tia no Flamengo. O apartamento não é grande, mas até vocês acharem alguma coisa, podem eu passar um tempo lá, viu? Ah, Sheila, obrigada. Gente, acabou de vagar um apartamento no meu prédio. Nossa, mas um apartamento igual ao dos seus pais, só pra elas duas? Não, não, é bem menor que o nosso. Quem morava lá era o seu Isidoro, o avô da Paula, noiva do Daniel, sabe? Então, ele faleceu faz pouco tempo. Eu vi o porteiro dizendo que já colocaram o apartamento pra alugar. Vamos ver, Ivone. Jonas, você tem como pegar esse telefone pra gente? Tenho, claro. Vai ser uma mão na roda elas mudarem lá pro Copamar, né? Pertinho do hotel, a gente se encosta lá quando sai muito cansada do trabalho. É, ou quando exagerar, assim, no chope. É! Volta pra mar! Eu vi! Volta pra mar! Eu vi! Esfriou, né? É. Esfriou, é. Não saio mais sem casaco. Nem eu, nem eu, não. Sabe o quê? A pessoa esfria, né? Assim, piscar de olhos. É verdade. Ô, Gilda! Querida! Olha, ó. Os Vidal vêm visitar você. Imagina, imagina. Eu vim visitar a família toda. É, mas a gente telefonou perguntando se você estaria. Eu disse que sim. E de repente você me inventa essa saída, assim.